Fala aí galera, Play 90 aqui galera, o P90 mano, mais um vídeo aqui no canal galera e é o seguinte, tô mandando aquele abraço pro BOP28 de Nova Friburgo mano, lá do Rio de Janeiro, região serrana hein, do Rio, é isso aí galera, dito isso, bora lá mano, eu estou aqui neste momento, upando a nossa M1 Garand Elite, pro nível 6 velho, olha só pra vocês verem mano, nossa, até é doido quanto tempo eu esperei velho, pra tá upando o nível 6 aqui ó, ganhou 2 e mais de distância, mais 20 de poder hein, tá preula velho, vambora, vambora, só vamos hein, 1.600 pila e gastei meses aí velho, tá upando essa parada velho, até que enfim, vamo lá, vamo fazer o teste com ela aqui, e deixa eu ver, vou mostrar pra vocês os acessórios também né velho, tá toda full de acessórios também, vamo lá velho, vamo ver se a gente consegue ver alguma diferença no campo de batalha hein, não pô, essa parada aqui não, é feio pra caramba mano, tá louco, vamo lá galera, dito isso aí galera, é o seguinte, dando aquele salve pro fazendeiro aí, que não deu pra gente jogar o x-clã no sábado não, porque eu tive que fazer uma mudança galera, sabe como é que é né, obra é foda mano, obra a gente tem que fazer mudança em qualquer horário, gastei de 6 da noite até 10 e meia da noite mano, foi foda, mas vambora velho, vamo lá, deixa eu ver aqui galera, o que que a gente vai, não sei, tô pensando, a gente vai valer tudo, o que vocês acham galera, um vale tudo, um mata-mata, e eu acho que vou fazer o seguinte galera, que eu vou fazer um vale tudo, um mata-mata, e vai um free foral não velho, free foral, vambora, vambora, vale tudo, mata-mata e captura de ponta hein, vamo lá ver se a gente achou alguma coisa aqui, beleza, achou rápido, espero que não trava aqui não galera, porque a memória tá pouca do celular, deixa eu baixar o volume aqui um pouco, vamo lá, beleza, ninguém não, eita, tá travando hein, já começou travando velho, vambora, entrou a Vila Real hein ó, vambora, 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 do mundo, clã do Dalmo, fumador, vamo lá, sentiu um pouquinho, opa, sentiu um pouco de diferença aqui galera, M1 hein, deu um danozinho extra hein, curti, cara lá de fuzil de precisão já tomou hein velho, fuzil de precisão, opa, fuzil de precisão nesse jogo aqui galera, é o seguinte, se não for, ôi creda aí, se não for de tiro automático aí velho, vai tomar hein, toma, toma, toma vagabundo, se não for de tiro automático velho, enquanto você mirar você morre velho, olha só pra você ver, já tinha descido a rampa hein, vem para a morte do P90 ó vagabundo, beleza, tomou, por trás aí ó, por sabi velho, sabi aí pegou por trás, olha só, tá errando tiro pra caramba hein, toma, Vila Real, cobrando a DM1 que erra tiro demais de perto velho, beleza, vai nascer um aqui hein, tá, preula mano, esses fuzil de precisão me matam rápido demais, tem que tomar bastante cuidado velho, uma dica para vocês aí galera, beleza, olha aí, arranca muito HP mano, a dica para vocês é o seguinte, UPA defesa de metralhadora, pesada, morri velho, tô travando velho o dedo aqui na tela, fuzil de assalto, e UPA defesa também de fuzil de precisão mano, porque eu vou te contar, o essencial aí pra gente estar jogando, mais tranquilo, então vagabundo aqui escondido ó, vai tomar facada velho, eu não, o cara tá com muito HP, mas agora é toma, vagabundo, vem seu bosta, vai ficar aí, toma, eita porra meu, tomou velho, entrou mais um player do mundo aí ó, OPA, estão em apuros, albergue, vambora, tem um aqui ó, de novo no mesmo lugar galera, é foda né velho, tamperando aí no mesmo lugar ó, Zé Campinho, então aí ó, ganhamos, ganhamos velho, ganhamos, Vila Real ficou com 15, tá bom velho, tá bom, quem que foi o outro mundo que entrou, foi o Mundo não que entrou não, foi não velho, foi TS, achei que era do Mundo velho, devia ir errado, vamos lá galera, deixa eu ver o que a gente vai aqui, o mata-mata será, vambora mata-mata mano, vamos ver o que a gente consegue aqui, sentiu uma grande diferença, grande não galera, vou ser mais sincero pra vocês, sentiu uma pouquinho, pouquinho de diferença assim no nível 6 velho, porque eu não sei não velho, eu podia topar de outra coisa, não deu muita, tanta diferença assim não, vou ver mais diferença, já tem um lado do outro lado hein, que o cara lá tem fuzil de precisão, eu joguei contra ele aqui vagabundo, eu quero ver, contra algum player forte velho, ver se deu alguma diferença né velho, deixa eu flanquear aqui na direita, já tem dois aqui ó, tem dois medros né velho, nossa, aí galera, dois tiros que eu tomei mano, vai for pro saco hein, toma vagabundo, tá camperando ali, dois ali, olha lá você vê, morreu, olha lá, saiu do camper e morreu velho, cadê? trava não o celular velho, aí galera, o foda do meu celular é isso, é trava bastante mano, tem muita dificuldade de jogar contra, os caras full aqui velho, porque os caras tem um celular top mano, top de linha, não trava hora nenhuma, o meu já dá uma escada travada velho, tá porra, tem que fazer milagre aqui pra julgar, beleza, deixa eu flanquear aqui de novo, o vagabundo tá lá na frente ó, vai camperar o jogo inteiro velho, fuck you, olha o clã do cara, fuck, fuck you vagabundo, camper, ó, olha lá, será que esse cara, é, o cara ali também é camper velho, achei que era bot, vai o bot, noob, vai lá, vai lá, é foda velho, galera, é o seguinte, aproveita aí ó, leia aí na descrição hein galera, dá uma baixadinha, vai na descrição, se inscreva nos outros canais meus aí, e, quem puder, dá uma força ao canal aí, se, se, apoiando o canal aí galera, com, eita porra, quiser fazer doações, eu aceito, e, quem quiser ser membro aí do canal também, ganha umas, umas figurinhas pra colocar no chat hein, beleza, vambora velho, só agradeço, cadê, tá camperando velho, tá camperando, olha lá ó velho, esse bosta, tá ali atrás daqui, a murinha ali da, tá pegando um cover ali naquela, naquela trincheirazinha ali mano, que o saco lá velho, aí rebenta, vai camperar aqui também ó, vagabundo, vamos Eduardo, vamos aqui, olha aí o cara, oh meu Deus, você vai tomar bombardeio também, pra você deixar de ser bobo, bosta, tá preula velho, toma a garrafa do Lula, Lula toma que é pinga ali, toma com fogo é tudo, vagabundo, ladrão, vamos lá, eita porra, tá cheio de camping, essa partida velho, tá preula, roubou aqui o, mas tá bom, não tem problema não, tô pensando em um para outra arma, depois galera, não sei se eu upo a STG, olha lá velho, não sei se eu upo a minha STG aí, ou um fujil de precisão, tô pensando ainda galera, beleza, só vem, parabéns pra mim velho, tamper, toma vagabundo, vai tamperar lá na casa do, do, do Judas, beleza, olha, olha, aqui em cima mano, aqui em cima, de bobeira hein, vacilei agora velho, cadê, vai tá lá, certeza, vai lá, parece, pareceu, toma, galera, aproveita e deixa nos comentários, algum comentário, qualquer coisa velho, fala que eu sou o pior, sou o melhor, o que que vocês sabem aí mano, o que que vocês pensam aí, é isso aí mano, só pra engajar aí o vídeo, beleza, deixa o like, esquece não, olha aí velho, o cara tá com SVT mano, SVT mesmo ali velho, não pra ver não, deve tá full, tomei dois tiros velho, vambora, só 18, ah, pelo amor de Deus velho, esqueci de jogar a arma dele de novo galera, eu achei SVT mesmo, toma, ah, deu nóis velho, 100 segundinha, o camper ainda tomou, 1987 mano, vamos lá velho, tomou hein, 777, gostei desse número velho, deixa eu ver aqui, tá bom cara, matou 17 ainda, só camperando, até louco, tô quase upando aí galera, para o próximo nível, pra gente juntar aquele gold, pra gente tá upando outra arma, deixa eu ver aqui galera, vamos captura de pontos, deixa eu ver o que que a gente consegue, aqui nessa parada mano, vamos lá o cara ali mano, VNW2, tá agarrado mesmo hein, pra pegar o melhor do dia, partida de andamento, Lion Iron, Lion Iron, bacana velho, entrou um Junior, Junior que entrou ali velho, foi, beleza, vem cá P90 Ninja vagabundo, Junior Miral, Mirai, P90 que é Ninja velho, respeita aqui o P90 vagabundo, tá preula velho, como é que o bot me acertou, olha aí galera, os bot, dá uns tiros aí velho, diferenciado, que a gente não fica por entender mano, desse aqui porque, o cara tá matando um Fino ali, tá dando um tiro violento, olha aí, tem dois aqui ó, um foi, foi mais um, parece, foi não, beleza, camperando, só tem camper aqui velho, ah, fodeu, sabia, veio mole, cadê, vambora, sabia que você daria aí, vagabundo, tem dois que mantém o, o foco aqui hein, você com STG aí, ali ti ó, eita, mantém o foco aí ó, e não deixa os caras dominar não, fugiu da batalha o Juninho, não aguentou a pressão, Juninho fujão, olha, tá travando galera, travou, dedo suado na tela, trava a tela velho, o cara não anda, é mole, tá travando galera, olha aí só pra você ver, tá ó, eita pô, vai tomar no botão, só, entrou um alfa hein, entrou um alfa hein, vambora, e já saiu o alfa hein, já saiu o alfa, entrou e saiu, Manuel Neto entrou, e o parceiro top, galera, tá difícil mano, tá difícil, deixa eu mexer aqui, deixa eu tentar limpar aqui galera, porque, suou a tela aqui mano, celular ruim, a tela suou e já era, vambora, beleza, a preula velho, vambora bombardeira aqui, pra tomar na jabiraca, esses vagabundos, campers, lazarenta, gostei da M1 velho, apesar que aumentou pouca coisa, com 1600 de gold, sei não, sei se eu fiz um investimento bom não viu, mas tá bom velho, pelo menos deixei fio, olha, olha, meu sangue desceu igual água, olha, vai uma merda velho, cadê, cadê, vai acabar hein, daqui a pouco, dá 2000 pontos, aí a gente fecha a sala, olha lá, fecha a sala agora, domine seus campers desgramados, travou, só mais um, aí deu nóis, aí deu nóis, é isso aí galera, três partidinhas aqui, top, pra nós aí, beleza, espero que vocês tenham gostado, deixa nos comentários aí galera, tranquilo, deixa um comentário, deixa o like, e é isso aí mano, deixa eu ver aqui, ah, tem aqui também galera, tem essas chaves aqui, minha aqui ó, 271 mil chaves, velho, tô juntando aqui pra ver se vem, vem, vem baú de gold, que só tem ponto de habilidade, quer ver, por enquanto só tem os pontos de habilidade, né, pra você ganhar, que é o melhor, e ver se vem uns baú agora aí, na temporada 9 com gold, né velho, vou juntar a chave aqui mano, uns 300 mil, 400, 500 mil, depois eu abro, vê que a gente consegue com isso, né velho, então é isso aí galera, dito isso mano, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, espero que tenham gostado aí, de coração mesmo, é nóis, se inscreve nos canais abaixo aí na descrição, quem quiser colaborar também com doações, eu aceito, e quem quiser ser membro aí no canal também, beleza galera, dito isso, um forte abraço, valeu, fiquem com Deus e fui.